Já saiu o resultado da inflação do mês de junho. Teve uma deflação, ou seja, os preços diminuíram graças às ações do governo Lula, que baixou o preço dos combustíveis, baixou o preço dos automóveis. Mas o presidente do Banco Central não quer nem saber. Ele mantém os juros em 13,75. Nós estamos fazendo uma campanha para que o Banco Central abaixe os juros. Vem com a gente, assina o nosso abaixo-assinado e vamos pressionar esse presidente do Banco Central, bolsonarista, a cumprir a política econômica do presidente Lula.